O programa Expo Religião, voltamos nessa segunda-feira com vocês. Mas, continuamos aqui nessa meta de discutir entre a arte e a religião. Nosso convidado de hoje, Davi Pinheiro. Obrigada pela sua presença. É uma honra, um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. E hoje a conversa é muito importante, porque é algo que a gente já vem conversando há muito tempo. Principalmente, não só a arte, o ator, e o Davi trabalha em vários programas, séries, teatro, que têm a ver com a religiosidade, mas também o humor. Esse limite do humor com a religião e da religião com o humor. Davi, como é que é para você trabalhar numa peça que envolve a religião? Pois é, você veja. Interessante a pergunta, porque o teatro, o ato de representar, já é em si uma liturgia. É um ato de celebração. Então, o teatro já celebra. Você, quando entra no palco, está celebrando alguma coisa. E, quando você faz um espetáculo, como, por exemplo, o Alto de Natal, a Paixão de Cristo, então você junta as duas coisas numa só. E é maravilhoso, porque você tem a oportunidade de transmitir muito mais coisas do que, na verdade, você transmitiria só no teatro, entendeu? Porque eu acho que a fé é fundamental para o homem. Não importa o viés político dele, religioso, mas ele, sem fé, não há alegria. E, sem alegria, não há nada. Gostaria de te fazer uma pergunta, se você puder responder. Respondo, estou aqui para isso. Você tem uma religião? É claro, eu sou católico. Você é católico? É, eu sou praticante, vou à missa. Claro que eu não vou todos os domingos à missa, mas, de vez em quando, vou. Hoje eu vou à missa. Eu me benzo na porta da igreja e faço questão de me benzer de uma forma aparente. No nome do pai, do filho do bicho, do santo, porque eu acho que as pessoas que se benzem assim... É, correndo. Parece que é um pouco de vergonha de mostrar a sua fé. Você não pode ter vergonha de mostrar a sua fé. Como um ator, não pode ter vergonha de representar. Então, eu acho que... Eu fui a Portugal uma vez e fui a Fátima, na época de Fátima e tal, e eu estava com os problemas pessoais e tal, e cheguei lá no santuário de Fátima, coisa linda. Eu fiz um pedido, uma promessa, que se eu conseguisse, eu iria aqui no Rio, lá no Recreio dos Bandeirantes, tem uma réplica. Conheço a manobra lá, magnífica. Magnífica pelos portugueses que moram lá, é muito legal. Quem me levou para conhecer até foi Maurício Matai e Alba Ramalho, que são devotos de nação de Fátima. É, são a nação de Fátima, maravilhosa. E aí eu pedi a ela, disse, eu chegando no Brasil, se eu por acaso for atendido, mesmo que não seja, eu vou a sete missas seguidas, sete domingos consecutivos. E eu fui, graças a Deus, atendido, e eu fui sete domingos seguidos à Nossa Senhora de Fátima, lá aqui no Rio, né? E aí um padre tem uma missa, que é, acho que é a missa das 10, se não me engano, é muito bonita, é uma missa cantada. E tem sempre, é rezada por um arcebispo, uma coisa assim, e eu me lembro que na homilia lá do arcebispo, ele dizia assim, nós católicos, os católicos, quando passarem em frente a uma igreja, não tenham vergonha de se benzer, se benzam assim, de uma forma religiosa, de uma forma que as pessoas vejam que você é católico. E então, eu tenho sempre feito lembrar essa história agora. Eu acho que vem muito assim, da criação, porque eu também, eu passo na porta tanto da igreja do cemitério, eu me benzo, e não me importo que alguém esteja olhando, porque quando eu vou pedir alguma coisa, ele não tem vergonha em me atender, então não tem que ter vergonha nenhuma. Você não tem que ter vergonha de nada, a verdade é, depois de uma certa idade, a gente não pode mais ter vergonha de nada. Não. Porque as coisas acontecem, vergonha, medo, esse tipo de sentimento, eles são inúteis, porque, se tendo ou não, a coisa vai acontecer. Eu tenho vergonha disso, mas você tem que ter momento que você vai ter que chegar diante de uma situação. Então, você participou do Alto de Natal. Participei. E deve ter sido emocionante. Muito, muito bonito, é muito lindo. E você também participa da Paixão de Cristo? Também participo da Paixão de Cristo. E participei também do Bicentenário da Independência. Foi, aqui é. Janelas da Independência. Então, foi emoção dupla. Tripla. Tripla. Porque foi o Bicentenário da Independência do Brasil. Perfeito. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você é um ator, mas a sua fase mais, que as pessoas mais conhecem e adoram, é o lado do humor. Claro. É a vertente que te leva. Você, como religioso, qual é essa linha que divide o respeito à religião e o humor? Bom, eu penso que eu nunca tinha pensado nesse aspecto, dessa linha divisória entre as coisas. Porque eu acho que nós somos uno. Então, por exemplo, eu sou um ator, um comediante, que tem a minha fé, entendeu? Então, nunca dividi isso dentro de mim. Antes de entrar em cena, eu peço a Deus, eu tenho até um texto que diz assim, que é um trabalho que eu aprendi com um psicólogo, muito antigo, e que diz assim, meu mental subconsciente. Como é que é meu mental sub? Cuide para que todo o material armazenado esteja compilado de forma clara, precisa e brilhante. E que hoje, no meu espetáculo, eu possa falar e fazer exatamente aquilo que as pessoas esperam que eu faça e falo. Formando com isso uma massa de alegria, simpatia e saúde. Meu mental subconsciente está contigo. Cuide disso. É uma oração. Certo. Está entendendo? Então, eu acho que explico um pouco a tua pergunta. Isso antes de entrar no palco. Até mesmo quando eu vou a certas coisas que são mais complicadas, situações e tal, eu faço esse tipo de mantra. É um mantra e, ao mesmo tempo, uma oração. Mas você se sente pouco à vontade, digamos assim, quando você vê que a religião, seja ela qual for, ela está sendo... não é um lado de humor, mas ela, na verdade, está sendo subjugada. Ela está sendo tratada de uma forma com pouco respeito. Não, eu acho que toda... Isso te afeta. Claro. Qualquer sujeito, qualquer pessoa que tem uma idoneidade fica chateado com qualquer tipo de preconceito. Não é? Você me fez lembrar uma história agora. Eu estava em uma casa de saúde. Eu não vou citar nomes, porque é muito importante aí no Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul. E foi um sábado de manhã. Eu fui fazer uns exames. Eu andava com uns problemas de saúde. E aí, quando eu saí, o diretor do hospital, ou seja, o dono do hospital, me encontrou, era muito meu chapa. Ô, Davi, está aí? Ô, doutor, tudo bem? Tudo bem? Está indo para onde? Digo, olha, eu vou lá no Tupiara, um centro que tem no Lins, muito bom. Ele falou, você está indo lá, rapaz? Falei, estou. Ele falou, eu também estou. Eu digo, mas o senhor também vai? Ele falou, vou. Vai fazer o quê? Ele falou, ando com os problemas de joelho. Que eu já não consigo curar. Então, vou no Tupiara, que tem dois sábados no mês, que são dois sábados especiais, Pai Joaquim, São Cipriano e tal. É muito bonito aquilo lá. E eu vou lá para fazer uma cirurgia espiritual. Eu digo, então vamos juntos, vamos juntos. Também já fui. Claro, lá é lindo, lá é lindo. O senhor, para confessar, também já fui. É lindo aquilo lá. Foi muito bem-vindo. É, é, muito bonito. Então, eu não tenho preconceito mesmo de nada e fico chateado quando alguém agride alguém por conta de religião, enfim, qualquer coisa. Infelizmente, Davi, nós passamos por um período de uma polarização religiosa no período da campanha eleitoral. As religiões não pediram que arrastassem elas para dentro disso, mas arrastaram. E, até hoje, algumas estão sofrendo com agressões e muito mais. E preconceitos. Então, quando nós pensamos em, nessa parte do programa, conversar com pessoas, personalidades, pessoas conhecidas do público, justamente é isso. É o que nós chamamos de colar os cacos. E é isso que nós estamos fazendo. É. Então, eu pergunto a você. Quando você entra para fazer a Paixão de Cristo, ou como você entra, eu vou voltar. Quando você entrou na Paixão de Cristo em Nova Iguaçu, que eu fiquei perplexa. Você esteve lá? Eu estive e vi as pessoas presas nas árvores para poder ver a Paixão de Cristo. Foi lindo. Eu nunca vi tanta gente. Foi um trabalho lindo. Qual é a tua emoção? É uma coisa que não é inexplicável, porque, sem chegar numa plateia, você é um pouco remetido aos teatros gregos, porque os teatros eram rituais. Na Grécia, os teatros de Tirambos, que as pessoas passavam o dia inteiro preparando um espetáculo da noite, não é? Então, é uma emoção que é inexplicável. Você entrar no palco e respirar junto com aquela plateia. E lá em Nova Iguaçu, tinha 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. Eu nunca vi tanta gente. Eu vi gente grudada em árvores, gente grudada em postos, em cima de caminhão. E não arredavam o pé. Não. Teve chuva, acabou a chuva e eles ficaram lá. Mas, quando você entra, você como religioso, naquele momento, você revive aquele momento ali da Paixão de Cristo? Claro, claro, claro. Do sofrimento de Cristo? Claro. Apesar do meu personagem ser o Herodes, entendeu? Eu faço o Herodes tanto no alto, que é o pai dele, o primeiro Herodes, que perseguiu Cristo e matou as criancinhas. E, já na Paixão, é o Herodes Antipas, que é filho do Herodes. Sim. Que ele diz, tem uma hora que ele diz, meu pai, matou mais de não sei quantas mil crianças só porque ele te achava, entendeu? Mas ele também tirou a cabeça de João Batista. E ele tirou a cabeça de João Batista. Então, você faz parte daquele ritual, daquela missa, digamos assim. Eu acho que os espetáculos assim, eles têm uma força de uma missa católica ou de uma manifestação qualquer religiosa, eu acho. Então, na verdade... O teatro é uma religião. A celebração do teatro é uma religião. É verdade. É como eu costumo dizer aqui, rádio é uma cachaça. E que a gente para de fazer, mas sente falta. Mas quer dizer que o ator, ele consegue se envolver. Ele sente. Ele é um sacerdote. E, se não for, não consegue representar. Não é? Na preparação, tudo do que você estuda, tudo, tudo. A missa, e há muitos anos atrás, ele fez um espetáculo aqui no Rio, chamado A Missa Leiga, que era do Chico de Assis, um sucesso, tinham 40 atores, um negócio enorme. E o espetáculo, tinha o sacerdote, que era o Sérgio Brito, que fazia aqui no Rio. O espetáculo era todo montado na estrutura da missa católica. Tinha comunhão, tinha não sei o quê, tinha homilia, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Era muito bonito. Então, o teatro é uma religião. Você, antes de entrar no palco ou na TV para representar, então você faz a tua oração? Eu faço, eu faço. Apesar de serem veículos diferentes, funcionamentos diferentes, mas eu faço. Eu faço, eu faço. É numa concentração que você traz, onde você se prepara para entrar. E eu acho que é uma forma de se ligar com o universo, com Deus, com o que você quiser. É ligar, é ligar, é ligar. Então, diz uma coisa. Se você hoje estivesse, você ator, um comediante, qual é a mensagem que você poderia passar para essas pessoas que não têm o respeito devido pela religião, ou pela escolha do outro, ou pela falta de religião, pelo ateu, pelo agnóstico, todos têm que ser respeitados. Porque eu acredito que, ao nascer, você recebe duas coisas, a vida e o livre-arbítrio. Então, você escolhe se você vai ter uma religião, se você não vai ter uma religião, se você só tem a sua fé. Isso é uma opção sua. Mas, nessa questão do respeito, você, como humorista, se pudesse passar uma mensagem, qual é a mensagem que você vai passar? Eu vou falar uma coisa que São Paulo disse, numa das epístolas, dei lá. Não percam nunca a alegria. Em qualquer momento da tua vida, bom ou ruim, seja alegre, não perca esse dom, que é o maior dom que Deus deu ao homem, é a alegria. E a alegria se manifesta de muitas maneiras, através da fé, através do teu trabalho. Onde você está, você tem que estar com alegria. Eu estou aqui agora, estou alegre de estar aqui. Preciso gritar, cantar, nada, mas estou alegre de estar te dando essa entrevista. Porque é isso que é a vida. São momentos. E é isso que é a religião. É aquele momento, conforme você disse, de religarem. Então, não percam a alegria. Bem, para vocês que assistem o nosso programa há muito tempo, eu queria dizer o seguinte. Não é a coincidência, né? São Paulo, de novo. Aposto em Paulo. É porque eu estou escrevendo monólogos sobre Paulo de Tarso. Ah, é? Ah, que interessante. Quase todas as entrevistas, ou lugares que teve, eu estive num evento no Cristo, e alguém cita alguma coisa sobre Paulo de Tarso. São Paulo, é importante. E eu costumo dizer assim, gente, será que é perseguição? Desde a hora que eu disse que ia escrever, que todo mundo fala sobre isso, e a gente fica meio que sem saber, né? Se é ou não é isso, se é ou... Mas, concordo com você nessa frase que você falou sobre ele. Agora... E ele teve uma vida incrível, né? Uma vida contraditória, teve uma primeira fase da vida dele, onde ele foi um homem, foi um centurião romano, perseguiu os cristãos, até que, de repente, se modificou. E aí, isso é que é legal. É a vida, eu acho que você tem que estar, a cada instante, se modificando. Por isso, escolhi Paulo de Tarso. É. Por quê? Porque eu tenho um instituto que reúne 28 religiões. Eu acho importante na vida de Paulo de Tarso que ele mostra todas essas contradições. Ele acertou, ele errou, ele não acreditou, ele acreditou, ele teve fé, ele não teve fé, ele foi judeu, ele virou romano, ele voltou a ser judeu, ele ficou cego, ele matou judeu, ele foi perdoado, ele teve todas as contradições que um ser humano possa ter. Então, eu acho, quando eu escrever nesse monólogo, o que eu quero passar para as pessoas, que não é vergonha você ter questionamentos. Não, pelo contrário. Sobre sua religião, sobre sua fé, não é. E Paulo de Tarso tem isso, ele tem esses questionamentos, ele teve esses questionamentos e ele pôde passar e pôde, e nesse monólogo vocês vão ver justamente sobre isso. Mas é um monólogo para teatro? Para teatro. Será no Glaucio Gil, será em abril, se Deus quiser, e eu acho que todo mundo vai gostar muito. Estou botando um pouquinho da minha visão. Mas nós vamos a um intervalo e voltamos já já para continuar a nossa conversa. Um... Uh... 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 Tchau, tchau.